Você concorda que a saúde começa pela boca? Você conhece a técnica do bochecho com óleo de coco? Quais são os benefícios dessa antiga prática da medicina ayurvédica? A técnica do bochecho com óleo. A prática simples e econômica do bochecho com óleo não é nova. Ela deriva da medicina indiana ayurvédica, que visa melhorar a saúde oral e limpar o corpo. Foi descrita pela primeira vez no Compêndio de Caraca, texto indiano do século II. Esse texto trata da etiologia sintomatologia terapêutica, incluindo dieta, higiene, prevenção e educação em saúde. Em inglês, a prática é chamada oil pollen e a tradução bochecho não é a ideal, mas é a que a gente tem por enquanto. Originalmente, a técnica utiliza óleo de sésamo, tendo sido adaptada para óleo de coco, gergelim ou até mesmo o azeite. A prática consiste em bochechar uma colher de sopa de óleo puro, orgânico, na boca, por 10 a 15 minutos. Agitar o óleo nos dentes, gengivas, língua, garganta, puxando e empurrando através dos dentes. Nesse processo, os lipídios do óleo se juntam com a saliva e tornam-se um líquido fino e branco e que, ativado por enzimas, ajudam a extrair bactérias e impurezas da boca. Depois de 10 a 15 minutos, a pessoa deve cuspir o óleo, não engolir, para não reabsorver as toxinas. O bochecho com óleo pode ser feito a qualquer momento durante o dia, porém, ele é mais benéfico ao se levantar pela manhã. Primeira coisa, antes mesmo de escovar os dentes. Alguns estudos mostram os efeitos do bochecho com óleo na redução da quantidade de Streptococcus mutans, uma bactéria, em placas na boca e na saliva também, em gengivite induzida por bactérias e até mesmo os mecanismos de terapia do bochecho com óleo. Entre os benefícios, a gente pode mencionar alguns. Vamos lá. Em primeiro lugar, o fortalecimento dos dentes, melhora mandíbula e problemas de gengiva. Prevenção das doenças das gengivas e da boca, tais como gengivite e cáries. Em terceiro lugar, prevenção do mau hálito e diminuição do sangramento nas gengivas. Em quarto lugar, prevenção da secura dos lábios, da boca e da garganta. Em adição aos benefícios na saúde oral, o bochecho com óleo de coco também tem efeitos positivos sobre diversas doenças e problemas de saúde. Afinal, a saúde começa pela boca. Se você gostou do vídeo, da informação, lembre-se aí de comentar e compartilhar sua experiência. Pela atenção, muito grato. Nos vemos no próximo. Um grande abraço. Valeu!